Há um poder, há um poder muito forte quando a igreja, quando os irmãos adoram a Deus em espírito e em verdade em união, em união. A oração que Jesus nos ensinou, o padrão não é Pai meu, mas Pai nosso que estás nos céus. Não é somente venha a mim, mas venha a nós, o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Pai. Dai a nós o pão nosso de cada dia. Não é somente a mim, mas é a nós, como corpo, como igreja, em união. Há um mistério aí muito grande quando Deus... Não somente ouve, mas recebe a adoração dos seus filhos e filhas. Isso é congregação. Isso é assembleia. Isso é igreja. Ó Pai, nós o adoramos. Ó Pai, nós o adoramos. Ó Pai. Amém. 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 Amém.